O Ministério do Ensino Superior se dá o que suspende o processo de aulas presidenciais e é uma recomendação do Ministério da Saúde. O Ministério do Ensino Superior se dá o que suspende o atividade presidencial do Ensino Superior. Depois, a vila, eu vou pedir carta da senhora Ministra da Saúde para as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, eu vou pedir a reencar 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 a reencar. Estudante do Ensino Superior se não vai fazer o aula aprendizagem, mas precisamos do protocolo do Ministério da Saúde que faça a갈 a reencar 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 a reencar. Obrigado.